E amanhã tem jogo da semifinal da primeira rodada do Barezão. O Nacional vai enfrentar o Fast Club e mesmo classificado o time precisa manter o foco para apresentar um bom resultado. O Leo da Vila perdeu de 1 a 0 para o Rio Negro no último jogo, mas o time já estava classificado e a rodada foi apenas para cumprir tabela. O Nacional agora se prepara para o confronto de quarta-feira contra o Fast Club pela semifinal do primeiro turno do Barezão. Mesmo tendo um bom desempenho e estando classificado para a próxima fase, o Nacional quer mostrar um bom resultado no próximo jogo. Aderbaulana disse que apesar de parecer tarefa fácil, o time precisa se manter focado. Agora é um outro campeonato, porque são fases definitivas, ou seja, uma semifinal e uma final. Mas para chegar à final você tem que ganhar essa semifinal para chegar onde a gente espera. É um campeonato muito igual, muito parelho, as equipes estão se equivalendo a nível técnico e físico, mas a gente espera nessa próxima partida conseguir essa classificação para a final. O zagueiro Jordan, que está desde o início da temporada, acredita que o bom resultado se deva ao grande empenho e entrosamento da equipe. O time está na cabeça bem forte, bem unido, mantendo o foco bem nesse jogo, que é um time bem forte, o Fast. A gente vai manter a concentração no treinamento para chegar bem no jogo. A escalação para o próximo jogo deve ser divulgada nesta terça-feira, mas a semifinal do Barezão ainda aguarda a decisão da justiça para acontecer. É que o Manaus Futebol Clube entrou com uma ação solicitando a suspensão do mata-mata, alegando que o Fast Clube escalou um jogador irregular ainda na segunda rodada. Torcei para que tudo possa dar certo, afinal de contas o futebol é uma grande festa e tem que acontecer com responsabilidade. Agora saindo um pouco de esporte e já voltando para o carnaval, porque esse bloco a gente vai dedicar um pouco mais ao carnaval, porque tem locais de atendimento ao cidadão que são os PACs. Eles também vão ser pontos de entrega de documentos perdidos e achados. Vamos conferir com o Valdir Adriano. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a SEJUSC, já está utilizando os PACs, que é o pronto atendimento ao cidadão, para entrega de documentos extraviados. A medida tem como intuito reduzir os gastos que seriam feitos na emissão da segunda via desses documentos extraviados. Por conta disso, está sendo feita uma listagem desses mais de 12 mil, somente no início desse ano, mais de 12 mil documentos foram encontrados por pessoas e levadas até a esses pontos de atendimento ao cidadão. Esses documentos encontrados vão ser disponibilizados no sistema da SEJUSC, que aparece no seu vídeo aí, através desse site. No final de todo mês, as pessoas que encontraram o seu nome nessa lista, podem ir até os postos para reaver os seus documentos que foram extraviados durante esse período de carnaval, que é quando se mais perde a documentação, e também durante os assaltos que acontecem em toda a cidade. Mais informações sobre esse novo serviço da SEJUSC, você acompanha no site que aparece no seu vídeo. Valdir Adriano, para o 6 Horas Notícia. Obrigada, Valdir. A gente estava brincando agora aqui, né Juliano, os documentos achados lá do PAC, é impressionante como todo mundo perde o documento. Mesmo em época que não é de carnaval, não. Eu conheço pessoas que já estão na vigésima terceira via da certidão da carteira de identidade. Vigésima terceira? Vigésima terceira via. Imagina se você tivesse que pagar. Tinha uma legislação que exigia uma cobrança, né, que não sei se ela foi aprovada, realmente não tem essa informação, mas para você pagar em caso de perda de documentos, né, quem perde muito a carteira de habilitação e tudo. E é importante você ter esse cuidado com a sua documentação. Não leva todos os documentos para a banda, não. Vai só com um documento que você precisa se identificar, né, ali rapidamente. Qual é a sua carteira de habilitação se você for dirigindo. Já perdeu o documento, já? Eu fui, olha só que sorte, né, que a pessoa tem. Eu fui roubada, uma vez fui furtada, na realidade, eu estava numa academia e a minha bolsa foi levada. E foi o único momento que eu precisei trocar a minha identidade. Minha documentação toda, uma trabalheira. E aí, uns três meses depois, alguém me liga dizendo, olha, eu achei seus documentos aqui no banheiro da UFAM, que na época ainda era UAH, Universidade do Amazonas. Foi ontem, gente, foi muito pouco tempo. E aí eu peguei, fui lá e resgatei essa minha documentação. Então, hoje eu tenho três carteiras de identidade. Eu tenho a primeira que foi furtada e eu consegui recuperar. A segunda via que eu tive que tirar, porque por causa da primeira que tinha sido furtada. E a minha documentação de casada, que eu tive que mudar o nome. Porque eu quis mesmo mudar o nome e tive que trocar toda a documentação. Então, se eu perder uma, eu ainda tenho duas reservas. Não tem problema. Eu nunca tive a oportunidade, digamos assim, de perder meus documentos. Todos ainda são originais. Inclusive, as fotos são antigas e eu nem mostro. Não, meu pai, meu pai é um caso surreal. Meu pai tem a primeira via da carteira de identidade dele. Meu pai tem 82 anos e ele faz questão de guardar a identidade, que é uma relíquia. Eu não sei nem de que ano, acho que é de 60 carteiras. Ele nasceu em 37, com 18 anos. Quanto tempo dá? Acho que quase 50, sei lá. Não sei, 50, 55, sei lá. Que é quando ele tirou a carteira dele e tem a mesma carteira até hoje. Olha que legal. Então, para você que vai para a banda aí, toma cuidado com os documentos, porque dá muito trabalho para tirar tudo de novo. E a Márcia tem agora um recadinho para quem vai curtir o feriado. Se liga comigo. Vem cá comigo que tem previsão do tempo. Você que está querendo ir para o interior aí, para a região metropolitana. Vamos trazer a previsão do tempo aqui para a capital amazonense, aqui em Manaus. Atenção, o pessoal que está ansioso, querendo saber se vai fazer aquela marquinha, vai pegar sol hoje. O tempo vai ser encoberto com muitas nuvens. Temperatura mínima de 25 graus, máxima de 35 graus. Esperamos que não chova. Fique coberto lá, mas que não chova, né? Lá em Maués, o pessoal que está em Maués curtindo esse feriado, o dia vai ser encoberto com muitas nuvens. Mínima 24 graus e máxima 33 graus. Olha, em Borba, vamos para Borba. O tempo vai ser nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Mas ninguém foi feito. Ninguém é feito de açúcar, todo mundo é de chocolate. Vai para a chuva mesmo, curtindo esse feriado. Mínima de 25 e máxima de 35 graus. Vamos para a Envira. O tempo vai ser de muitas nuvens, com uma chuvinha fraca, tá? E ninguém vai arregar por causa disso, não. Temperatura mínima de 24, máxima de 29 graus. Vamos aproveitar o feriado mesmo com chuva, sem chuva, com o que for, Juliano. E realmente, para quem vai para a banda e nem quer saber se está chovendo ou não, quer saber de se divertir. Até porque o setor de bebidas comemora o crescimento de 4% nas vendas de bebidas neste feriado de Carnaval. A cerveja ainda é o produto mais vendido nessa época do ano. No centro de Manaus, a segunda-feira de Carnaval amanheceu assim. A expectativa de vendas não são boas para o feriadão. Pelo contrário, os vendedores estão ansiosos para o Carnaval passar. Vamos esperar melhorar. Ou é isso? Ou é ralar. Vendedora tem que ralar. Vamos chamar o cliente aí, entra aí. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo, Ibevar, o único segmento do comércio que tem crescimento de vendas nesse período carnavalesco é o de venda de bebidas. A expectativa é de aumento de 4%. E o carro-chefe é a cerveja. A bebida mais apreciada do brasileiro deve vender 49% a mais que no ano passado. Nessa distribuidora na Zona Norte de Manaus, o estoque foi aumentado em 5%. A nossa venda aqui no Carnaval foi um sucesso. Sexta-feira aqui o nosso estoque estava cheio. Como vocês podem observar agora, não tem quase nada devido ao grande sucesso das vendas. Quem quiser aproveitar o feriado para fazer alguma compra, precisa ficar atento aos horários. Todos os shoppings da cidade só abrirão no período da tarde. A maioria, às duas horas. A partir do meio-dia, somente as praças de alimentação estarão abertas. Já o centro funciona normalmente na quarta. Porém, na terça, abre pela manhã e vai até uma da tarde. Os bancos só abrem depois do meio-dia da quarta-feira de cinzas. E os católicos também comemoraram o Carnaval. O Carnaval Maranata, com orações e louvores, animou a comunidade religiosa no Centro Cultural Vasco Vasques. Um Carnaval diferenciado, regado a muito louvor e adoração. Em sua 26ª edição, o Maranata, o Carnaval Cristão, agita os fiéis que acabam caindo na folia. E olha que não faltou animação. Muita animação, muito amor no coração, muita paz, muita alegria, muito louvor. Isso é muito importante a gente estar na presença de Deus. Não que o outro Carnaval não seja bom, mas esse é um Carnaval diferente, porque é com Cristo. E é em Cristo, pra Cristo. O pequeno Ângelo estava animado. É a primeira vez que ele vem pro evento. Para o pai, estar presente é fundamental. A palavra de Deus te fala, ensinais os caminhos para o que deve andar. Então, se a gente quiser que eles sigam o caminho na frente, a gente tem que trazer o filho. Este ano, o evento traz o tema Batizados e Enviados, que enfatiza a importância do batismo na comunidade cristã. Um Carnaval diferente das bandas, dos blocos. É um Carnaval alegre em Deus. A pessoa que vem realmente para experimentar esta alegria saudável. sem usar subterfúgio de bebida, álcool, droga, ou seja o que for. Mas alegria de Deus, alegria de Deus. E sai daqui com certeza transformado. O Carnaval da Fé está sendo realizado no Centro de Convenções Vasco-Vasques. E a programação inclui atrações musicais, apresentações de danças, louvores e adorações. O Maranata, são três dias. Ele começou dia 3 ontem. Hoje é o segundo dia. Amanhã, terça-feira, encerra o Encontro. Você que está aí, dá tempo ainda a você vir para o Encontro Maranata. Amanhã, dia 5, começa 8 da manhã. Seja bem-vindo. 6 horas e 55 minutos e ontem a Reino Unido da Liberdade comemorou a quarta vitória consecutiva no Carnaval de Manaus. Festa também na zona leste da cidade com a grande família, que ficou em segundo lugar por apenas um décimo de diferença da tetracampeã. Um tetracampeonato no grupo especial das escolas de samba de Manaus. Um feito que nenhuma gremiação tinha conseguido. Até hoje. A Reino Unido da Liberdade sagrou-se mais uma vez campeã, levando para avenidos costumes e crenças afro-brasileiros. O coração da comunidade disparou. Que o diga a Paula que só desfila há 22 anos. Meu coração está a mil, muito radiante. Eu estou arrepiada de tanta emoção e mais. Sou muito tetra, tetracampeã. É a única escola consecutiva. Quatro anos, graças a Deus. Muita felicidade. Este foi o ano de estreia do carnavalesco Zilkson Reis na Verde Branco. E pelo visto já chegou com o pé quente. É uma escola que me acolheu. Eu já tive a oportunidade de trabalhar aqui em 2012. E esse ano eu voltei ao convite do Reginei Rodrigues, presidente. Que, sem dúvida alguma, é um grande presidente. Que não vendia o esforço para a escola. Que foi construída de uma forma bela, completa, compacta. Sem dúvida alguma, daí o resultado do campeonato. Esse é o décimo terceiro título da Reino Unido da Liberdade. Um fato curioso é que 2019 também faz 30 anos do primeiro título da escola de samba. Em 1989, exatamente com o Redo, falando sobre a história de Mãe Jumira. A Mãe Jumira veio na parte espiritual, abençoando a escola rumo ao tetracampeonato. Do outro lado da cidade, na zona leste de Manaus, a grande família também comemorou a segunda colocação. Afinal, apenas um décimo a separou da vitória. Foi em segundo lugar com um gostinho de primeiro. Foi na trave, mas foi com a garra que a zona leste mostrou na avenida. Se você teve essa ideia, as problemáticas nos últimos três anos que a nossa escola passou, mas nós conseguimos voltar ao topo, a disputar pau a pau, a por um décimo, com uma escola gigantesca como a Reino Unido. Então isso aí é a festa, é a nossa festa, nós ressurgimos das cinzas. A gigante acordou. É, este ano a festa acabou, mas ano que vem tem mais briga de gigantes. E olha, foi briga de gigante mesmo, porque os três primeiros lugares foram das tradicionais escolas do grupo especial e uma atitude bonita aí da grande família, porque um décimo só de diferença ficou em segundo lugar, mas teve comemoração na quadra. Teve comemoração na quadra, porque um décimo só de professor até dá na prova para a gente poder passar de ano. Verdade. Então tem que realmente comemorar sim, porque ninguém pode desperdiçar todo esse talento e deixar passar batido toda essa empolgação e a felicidade de todos os brincantes da escola e todo mundo que trabalhou na escola para poder conseguir esse segundo lugar, que foi um segundo lugar com gosto de primeiro lugar, viu, grande família? Verdade. Agora, deixa eu dar um aviso para o pessoal que está em casa, não vou mostrar a foto do Davis aqui não, porque o Davis está de folga, né, o Davis que a gente vê sempre na câmera dois aqui brincando. Olha o Davis, gente, que isso? Cadê? A pessoa não manda não em nada aqui, né? Está de folga hoje, porque a gente está em resíduo de plantão, ele está de folga, Ricardinho é o seis horas, não é o agora, se controla, Ricardo, se controla, Ricardo. Ele está vendo o David aí sem camisa, né? O David sem camisa, gente, se controla. A mulher dele está do lado, eu acho que ela está indo para o trabalho, tá não? Tá não, ela está de preguicinha também em casa. Olha, deixa eu fazer um pedido para o pessoal de casa, ó, o pessoal que está mandando a foto, muito obrigada. Olha a Beth do Mutilão. Beth, muito obrigada. Mandem os vídeos também desse dia tão importante para vocês, vocês que vão fazer o almoço em família, vai todo mundo para casa hoje, né? Comer em casa, preparar aquele churrasco, quem não vai pegar a estrada, não vai lá para Rio Preto da Eva, presente de Figueiredo, né? Não vai aqui para perto, aqui para Iranduba, Manacapuru, faz aquele vídeo com todo mundo em casa, o vídeo da família, quem está fazendo bloquinho na frente de casa, manda o vídeo com o celularzinho deitado, para a gente poder mostrar essa empolgação e chegar mais perto de você e na sua comunidade. E embora eu esteja no plantão, quero fazer inveja para você, você já sabe, né? Porque daqui a pouquinho a gente vai sair, eu e o cinegrafista Larry Souza, a gente vai para um balneário comer aquele peixe assado. É claro que é uma reportagem que a gente vai fazer, mas vai aproveitar também, né? E a Manu, que é a diretora do programa e que é produtora aqui nos tempos vagos dela, disse que vai contigo para poder comer esse peixe lá. A gente ainda está vendo se a gente vai levar ela ou não, né? Não leve não, deixa ela aqui de castigo. Porque eu já estou pensando no que vai sobrar do peixe para a gente, entendeu? Não vai sobrar nada. Um beijo, gente. Olha, o José lá do São Jorge também já acordou, José. Olha essa nenenzinha. Como é o nome, Manu, dessa nenenzinha? Gabriel do Cacauquireira. Gabriel, ou Gabriel, é o homem. Que lindo, Gabriel. Olha, obrigada, gente, todo mundo que mandou a foto, pessoal que está de plantão, pessoal que está de preguiça, pessoal que está no trabalho. Muito obrigada pela audiência de hoje. Um grande beijo para vocês. Se despede, Juliana. Pronto, terminou, gente. Obrigado. Bom feriado para todos. A gente está de volta amanhã. Amanhã às 6 horas. Tchau, gente. Olha aí ao vivo a imagem da André Araújo. Bom dia para vocês. Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau. Obrigado.